Está reaberta a sessão e nós temos aqui uma comunicação ao Congresso Nacional. A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a mensagem número 157, 2012, Congresso Nacional, número 577, 2012, na origem, encaminhando o projeto de lei número 55, 2012, Congresso Nacional, que altera a lei de número 12.708, de 17 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2013. Nos termos do artigo 112 da Resolução Nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação do projeto. Leitura, 19 de 12 de 2012. Até 24 de 12 de 2012, prazo para publicação e distribuição dos avulsos. Até 11 de 2 de 2013, prazo para apresentação de emendas. Até 16 de 2 de 2013, prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas. E até 3 de 3 de 2013, prazo para apresentação, publicação e distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da Comissão Mixta de Orçamento, a mesa do Congresso Nacional. O projeto vai à Comissão Mixta de Plano dos Orçamentos Públicos e Fiscalização. A matéria será publicada em avulsos e no Diário do Congresso Nacional, de 20 de dezembro do corrente ano. Essa foi a leitura do expediente. Primeiro microfone. Questão de ordem. Deputado Haroldo Lima, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente, eu queria levantar a seguinte questão de ordem, baseado no regimento comum. O artigo 22, que regulamenta as sessões, diz que as sessões do Congresso Nacional têm duração de 4 horas. O artigo 23, no parágrafo 2º, ele diz que é prorrogável por tempo fixo que seja decidido pela mesa. E no artigo 24, ele diz que poderá ser suspensa a reunião do Congresso Nacional por conveniência de ordem. Ontem, Vossa Excelência, suspendeu a sessão que estava em curso, com uma ordem do dia pré-estabelecida. Convocou a reabertura para hoje, às 19 horas. E esta sessão foi interposta. Esta sessão, ela é ilegal. Que a suspensão, a suspensão não é encerramento. A suspensão significa que a sessão está vigente. Ela está acontecendo enquanto se decidem as questões de conveniência de ordem. Por conseguinte, no meu entendimento e no entendimento do regimento, esta sessão, ela é ilegal. E sendo ilegal, eu sugiro a Vossa Excelência, com todo respeito, que encerre essa sessão e só volte a convocá-la após o encerramento da sessão que está vigente desde ontem e que está suspensa. Muito obrigado. E esta é a minha questão de ordem. Pois não, eu quero, eu fizemos um acordo na reunião da sala que responderia cada questão de ordem levantada, uma de cada vez. Portanto, eu respondo a questão do deputado Aroudo, a questão de ordem levantada, Vossa Excelência, está correta. Eu realmente ontem, na sessão de ontem, eu suspendi a sessão e convoquei para hoje, às 19 horas. Essa sessão, no entanto, foi convocada pelo presidente do Congresso, José Sarney, que com certeza, talvez, não deveria ter conhecimento da decisão que eu havia tomado. Portanto, Vossa Excelência tem razão e eu vou encerrar essa sessão e reabrir a sessão que convoquei ontem, às 19 horas do dia de hoje. Portanto, está encerrada a sessão.